Fala aí, manos! O Stereo quer testar uns decks, estamos aqui, Clash Royale, só vamos... Eu acho que eu vou apanhar, mas enfim, é a vida, né? Não, não vai, Moitivo, é o teste do teste esse aqui. É o teste do teste. Eu não consigo passar dos 1.200 troféus. Não, Stereo, olha quanto eu tô, galera, eu tô com 1.100, velho. Eu fui rebaixando porque eu fui testando deck, eu sou um idiota. Eu tô nessa, eu tô nessa também. Nossa, que raiva. Não, é porque não adianta, eu cheguei, tipo, em 1.600 e eu não conseguia ganhar nem foder, não. Eu comecei a testar um monte de deck. A minha Kriptonita é a parada lá do feitiço. Quando eu boto o meu pezinho lá, é volta pra pé. É, o vale do feitiço é um inferno, mano. Bom, eu vou tentar jogar zero, galera. Tá foda a coisa aqui, queridos. Sabe qual foi o problema também, Stereo? Eu subi o nível de todas as minhas cartas e aí os adversários começaram a subir os níveis também. Eu acho que o jogo nivela, tá ligado? Ele não deixa você ficar OP. Então eu tô pegando uns caras muito foda. Tá muito impossível. Bom, enfim, vamos aí, queridos. Então tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo. Manda a bora aí. Tá ruim pra todo mundo. Nossa, eu tô frustradíssimo com esse jogo. Hoje eu passei tanta raiva. Nossa, a irmã não ficou, meu, para de jogar essa porra. E eu, ah, filha da puta. Vamos lá, eu vou jogar recuado. Por que você tá cantando o jogo, idiota? É? Não, por quê? Não tem problema não. Eu jogo assim. Eu jogo assim. Não quero me ligar. Não quero me ligar. Não quero me ligar. Não quero me ligar. Ah, entendi o jogo que você queria testar aqui. Já, já captei. Já no ar. Já capteou? Já me fodi. Spawner o bicho no lugar errado ali. Apesar que vai dar certo. Vai ficar cagado? Segurei. Esse esqueleto é um saco, mano. Se ele chega na torre, ele não dá dano nenhum. Mas ele morrer perto da torre é uma bosta, mano. Sim, sim. É isso que eu vou tentar o jogo inteiro. Fazer ele morrer perto da torre. Então, já se prepara. É uma boa estratégia. Eu normalmente pego quando esse cara joga assim. Vou botar um baby... Um baby dragon aqui pra segurar. Eu sou assim. Esse cara vai tentar, mas não vamos deixar. Ele ganhou. Vou tentar fazer diferente agora. Vou tentar o combo mult. Vamos lá. Ah, mas olha a bomba dele no chão. Olha que merda. Olha que merda. Olha que filha da ponta. E aí, mano. Esse que é bom desse gigante. Eu tenho um jeito só de segurar esse bosta. Eu vou tentar te atrasar aqui. Eu sei que você vai atacar pra cá. Partidinha enjoada, hein, querido? Bem, claro. Agora vai levar as tropinhas do brother. BOOM! Vai! Não! Essa é a técnica. Jogar a tropa atrás dele. Eu consigo te pegar aqui no contrapé também. Uh, garoto! Uh, garoto! Eu jogo, garoto! Boa, 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 boa! Vamos lá. Vamos, três. Fala! Dois. Ah! Bate-filha aí céu, queridos. Você quer fazer como? Você quer jogar mais uma com esse deck e tentar de novo? E eu mudo de deck? Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Mesmo decks? Mesmo deck? É, só que eu só vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Tá, deixa eu ver o meu. O que eu posso mexer aqui? Meu filho de Deus. Ai, eu tô com saudade de jogar Com um bichinho aqui É, só eu sei Quanta piroca, eu sentei Você mesmo, meu querido Estou com saudade de... Não, 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 mentira, eu vou arriscar um negócio Eu vou arriscar uma mudança meio burra Mas eu vou tentar mesmo assim É, talvez funcione, talvez funcione Se funcionar vai ser legal Deixa eu ver Ah, tomara que eu consiga Mentira, mentira, mentira Já sei o que eu vou fazer A galera que tá vendo o vídeo aqui já viu Vai, pode mandar o desafio, querido Cliquei, vamos lá, vamos lá Agora vai ser divertido Tu não vai aplicar o baile de favela, não Não, 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 tive uma outra ideia bem engraçada, mano Ah, preciso soltar essa bosta aqui Quanto esse esqueleto que inútil Que bicho inútil do caralho Seja o que Deus quiser pra ti Hum, você mandou bem Porque eu não vou conseguir segurar eles não Ah, consegui Espera aí, burrão Esqueleto o que? Burrão E a bruxa não morre Levou, levou Esta bosta, aí é foda Star Online Hum A brincadeira aí Chegou, chegou Ah, não chegou, caralho Agora vai Não Pegou geral, mas não pegou a bruxa Ai, piroca gorda Puta, me fodi, hein, mano Também não foda Toma na galera Toma na galera Sabe o que eu vi uma galera fazendo com o gigante? Onde é que a gente vai estar aqui A brincadeira foi o gigante esqueleto Então vamos aproveitar e conversar sobre ele Eu vi um cara utilizando o gigante normal Plus o gigante Mais a fúria Então ele soltava o gigante bem atrás Na base Quando tava bem na pontinha Ele soltava o gigante esqueleto E mais a fúria, tá ligado? Tipo, bem difícil mesmo de segurar Cara, a parada dele é fazer chegar Fazer chegar até a torre Ah, porra, sério, Stere Olha aí o que você fez com essa flecha Se eu fui debatendo todo o caralho Agora é com a bruxa Bruxa, duas porradinhas de cada um Agora essa aqui, ó Só pra dar o plus Essa arqueirinha aqui Só pra dar o plus, ó Ó, duas flechadinhas dela Tá que nível essa arqueirinha? Sete Esse é o nível da minha, mano Acho que é sete É sete Pelo que eu vi aqui era sete, mano Arqueira não Ela chama Destruidora de Lades Nossa Nossa Mas nem que fosse uma gostosa Queira sinistra Bom, vamos então tentar te segurar Olha aí Olha que coisa bonita Olha aí, ó Vamos ver quem é mais forte então, querido Ah, o seu esqueletão é nível 3, viada Nível 3 Entendi Por isso você decidiu pegar essa estratégia Você tirou um monte de esqueletão Sim Ah, fez muito sentido Vou te falar que Tô surpreso aí, Stary Pensei que você era menos burro Menos inteligente Ah, eu realmente sou burro nesse jogo Eu sou um idiota nesse jogo Eu não sei jogar essa porra não, tio Na moral Viu ali que eu tanquei, né Não, foi bonito Agora eu vou ter que... 180 segundos de tempo extra É brincadeira, né Aí, 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 aí Pum Chegou Pô, Stary Vamos terminar empatado No teste do esqueletão Ah, você que sabe Você que sabe O teste do esqueleto aí Às vezes dá certo E às vezes não Eu acho que a gente tinha que fazer mais testes Porque eu gostei desse nosso vídeo aqui Foi interessante, entendeu Sim, sim Foi interessante Bom, galera, ó Vai acabando aqui o vídeo desse sujento Lá no canal do Stereo Que ele está jogando muito... Você está gravando o Clash? Já não, né Estou gravando Só que no último vídeo Deixa eu explicar o que aconteceu Explica o que aconteceu Eu falei assim Galera, me ajudem Eu falei Galera, ó Galera, por favor Me ajudem Porque eu estou começando o Clash Eu preciso da ajuda de vocês E o que mais eu recebi Ele falou Caralho, Stereo Você é muito burro Aí eu desanimei Chorei três dias Mas fala muito isso Não vou voltar a jogar, mano Porque sabe qual o problema? Nos comentários tem muito pro player Tem muito pro player É muito pro player de Clash Mas tem umas dicas boas No Twitter Pede no Twitter Sempre tem um cara Que ele vai te mandar no Twitter Um deck bom Então ajudem a gente no Twitter Suziadinho do caralho Por favor, galera E não me xinguem de burro Que eu fico muito ofendido Você fica ofendido? Eu não fico, não Eu fiquei triste, mano Eu só penso, mano Eu sou burro mesmo, né Caralho Todos me chamam de burro Como eu sou burro Tá, é isso aí Muito obrigado Não esquece de amanhã Fui